Caros estudantes, vamos então dar continuidade às aulas dessa semana e na aula anterior nós falamos sobre alguns subsídios importantes para a elaboração de estratégias didáticas. Na aula de hoje, nós vamos pensar um pouquinho em implicações práticas destes subsídios que nós estudamos. Então vamos lá, começando então pela importância do conhecimento prévio, de abordar o conhecimento prévio em sala de aula. Pessoal, o que é importante para começar essa história toda? Extrair e utilizar os conhecimentos que os alunos trazem, a bagagem dos alunos. Então aqui a gente tem que lembrar um pouquinho da questão de respeitar o perfil conceitual que os alunos já têm, mas sempre visando ampliar esse perfil, trazendo então o conhecimento científico, fazendo com que o conhecimento científico ganhe status sempre nesse perfil que os alunos têm. Além disso, a gente tem que pensar um pouquinho que nessa perspectiva de ensino, Então, a avaliação tem que assumir uma função muito importante, né? Então, ela não vai ser apenas uma classificação de alunos, mas também buscar o monitoramento e o aprimoramento desses estudantes. Outra ideia importante é a ideia de ensino contextualizado. O que é, então, o ensino contextualizado? É aquele que permite fazer pontes com outros conhecimentos, né? Então, por exemplo, com o cotidiano do aluno, uma ponte com o conhecimento histórico, ou mesmo com outros conteúdos. Porque só dessa forma, aquilo que está sendo aprendido pelo estudante passa a fazer sentido para ele. Então, é bem importante ter essa postura em sala de aula. E, por último, quando a gente está pensando nesses conhecimentos prévios, se a gente realmente mobiliza esses conhecimentos, a gente está mexendo muito com a motivação. E a motivação até do docente mesmo, né? Por que eu estou dando aula? Porque eu quero que aquilo faça sentido para o meu estudante. E aqui, vale pensar um pouquinho na magnitude, né? Do que a gente quer para a gente enquanto docente. Então, eu gosto muito de usar essa analogia aqui com o fogo. O que eu quero? Causar um incêndio, fazer com que esse aluno goste de aprender, com que ele busque o conhecimento. Ah, é só lá deixar uma faisquinha, né? Ah, você vai saber isso aqui até a prova, depois isso não faz mais importância. Então, a nossa própria motivação acaba ajudando também a motivar o aluno, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar enquanto está lá na nossa atividade docente. Bom, outro aspecto importante é pensar no foco do processo de ensino-aprendizagem. Se a gente valoriza e traz para aulas conhecimentos prévios dos alunos, a gente está dando um maior enfoque na aprendizagem. E, portanto, o centro de toda a nossa elaboração, de nosso planejamento e estratégia didática é o aluno. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia entre a atividade docente e o cinema. Então, quando eu começo, eu sou um professor iniciante, é quase como se eu fosse um ator protagonista. Eu sou o centro das atenções da minha sala de aula. Com o decorrer do tempo, eu passo, então, a ser um diretor. Eu sou muito importante, mas já não sou mais o protagonista. E o professor mais maduro, mais experiente, a gente pode fazer aqui a analogia como se ele fosse o produtor. Ele é responsável por tudo, ele planeja, ele faz a mediação, mas ele está muito longe de ser o protagonista. E é isso que a gente espera, né, pessoal? O protagonista do processo de ensino-aprendizagem tem que ser o estudante. E nós vamos estar no papel de mediadores. Um professor, normalmente mais novinho, que está em começo de carreira, ele se pergunta questões como essas. Eu estou bem preparado? Estou ensinando bem esse tema? Se ele tem que colocar lá no planejamento dele um objetivo, normalmente os objetivos são, por exemplo, apresentar os principais conceitos e processos relacionados ao aquecimento global. Quem que apresenta alguma coisa, pessoal? É o professor. Então, é um objetivo para o professor. Aquele docente mais maduro já vai pensar e fazer questionamentos relacionados não a ele mesmo, mas ao estudante. Por exemplo, estou disponibilizando os recursos certos para os meus alunos? Eles estão aprendendo bem este tema? E os objetivos seriam compreender os principais conceitos e processos relacionados ao aquecimento global. Analisar situações cotidianas e tomar decisões. Então, a gente vê aqui que, nesse caso, os objetivos são para o estudante. Então, aqui eu pus um exemplo de um tema geral, mas o importante é perceber isso. Quando o foco está no aluno e quando o foco está no professor. Sempre buscando, então, esse foco no aluno. Pessoal, pensando no nosso aluno, alguns estudos apontam que numa turma regular, claro que isso é uma estimativa, mas só para a gente ter uma ideia, cerca de metade dos alunos, 45% são o que a gente chama de aprendizes visuais. O que são os aprendizes visuais? São aqueles aprendizes que aprendem melhor as ideias, percebem melhor o ambiente, as informações por meio da visão. 35% são aqueles que precisam manipular. Então, no caso da ciência, são aqueles alunos que gostam muito da experimentação, do trabalho prático, de campo. E só 20% são aprendizes auditivos. E isso deixa a gente num nó, né? Porque a gente sabe que a maioria das nossas aulas, como são? Expositivas muito baseadas na fala, né? Que, às vezes, nem usa outro recurso, quando usa é só a lousa. Então, é bem importante a gente ter isso em mente para aprimorar e para buscar estratégias alternativas que permitam mesmo atingir essa variedade de estudantes. Agora, pensando um pouquinho nas implicações de aprender com o entendimento mais profundo. É importante, então, abordar os assuntos com mais complexidade, de forma mais profunda. Como que a gente faz isso, né? Normalmente, oferecendo, por exemplo, muitos e muitos exemplos de um mesmo fator, ou de uma mesma questão para os alunos. Porque a gente ajuda, então, eles a criarem uma rede conceitual mais ampla. Então, se a gente for pensar, adianta, vou dar um exemplo aqui, estudar um monte de grupos animais, né? E ficar decorando as características deles. Ou será que seria melhor estudar poucos grupos, mas entender a lógica de classificação? Então, os estudos mais modernos apontam que é melhor essa segunda perspectiva. Então, a gente fala que menos é mais. É melhor, então, abordar menos conteúdos e maior profundidade. Outra implicação importante disso está relacionada com a atividade docente. É o docente que tem maior conhecimento sobre a área que ele ensina. Ou seja, nós já temos mais desenvolvidos essa rede conceitual grande que a gente quer que o aluno também desenvolva. Então, cabe a nós, enquanto professores, organizar o currículo, empregar estratégias adequadas que ajudem o aluno nesse entendimento de forma mais profunda. E, finalmente, pensando um pouquinho nas implicações da metacognição. Bom, pessoal, ah, meu Deus, agora, além de dar biologia, além de dar aula de ciências, eu preciso me preocupar em ministrar o conteúdo metacognição? Não. Não é essa a ideia. As atividades metacognitivas devem permear os outros conteúdos. E como são, normalmente, essas atividades? O aluno consegue fazer isso sozinho? Não, pessoal. O professor tem que ajudar. Então, as atividades são do tipo exercícios de reflexão, autoavaliação. Então, é muito comum, por exemplo, em abordagens metacognitivas, a gente pedir para o aluno registrar o que ele sabe sobre um assunto no começo da abordagem do tema e voltar aos seus registros iniciais no final do tema. Por quê? Porque daí ele consegue ver o que ele aprendeu e o que ele não aprendeu. E a gente pode propor, então, reflexões sobre isso. Outro instrumento poderoso relativo à metacognição são as instruções recíprocas. O que é isso? Quando um aluno ajuda o outro. Porque quando a gente tem que ensinar alguém, a gente elabora os nossos próprios pensamentos, o que é muito positivo. Então, aquela velha estratégia do seminário, por exemplo, que está abordada aqui, é uma estratégia muito positiva. Então, nesse caso aqui, os alunos estão apresentando um modelo de célula. Então, o aluno tem que organizar, tem que fazer seus materiais. Nesse caso, eles fizeram até um recurso, que é um modelo para explicar aquele conceito ou aquela estrutura para os seus colegas. Os trabalhos em grupo, como são aí também apresentados, são muito importantes. Porque é nesse diálogo, né, Vigotes, que já falava muito disso, que as pessoas acabam aprendendo de forma mais profunda. Pessoal, está fácil, né? Ai, professora, que horror. Você explicou esses subsídios e explicou tantas coisas que eu devo fazer na sala de aula. Além de todas essas dificuldades, quando eu for da aula, eu vou me deparar muitas vezes com um número elevado de alunos e que ainda podem ter um baixo interesse sobre a minha disciplina. Eu vou ter pouca experiência profissional. Muitas vezes eu não vou ter nem um laboratório e nem um ambiente natural para fazer um estudo de campo. Ah, e ainda eu dou aula de biologia, né, de ciências, que os alunos falam tanto que é tão complicado, né? Ah, biologia tem lá os ciclos de vida. O que eu faço, professora? Afinal, como desenvolver uma boa estratégia, um bom recurso? É, gente, muitas vezes a gente realmente tem obstáculos, né? Mas a gente precisa superá-los. Então, primeira coisa, se eu posso deixar aqui uma dica para vocês, é que a gente tem que usar a nossa flexibilidade, nossa criatividade, mas não só isso, né? O que a gente está fazendo aqui é muito importante. Então, eu preciso ter uma boa compreensão teórica da disciplina que eu vou dar e também preparo pedagógico. E aí a gente volta um pouquinho lá no começo da nossa disciplina de didática, né? Quando as professoras falaram sobre os saberes docentes, aquele saber curricular, disciplinar, pedagógico, que eles vão ser todos aí um arcabouço, que vão ser somados, então, aos meus conhecimentos, os meus saberes experienciais. E é a partir disso que eu vou, então, criar as minhas estratégias didáticas. Também a partir do diálogo com meus pares, conversando, pensando um pouquinho no que já existe, pensando, então, em todos esses subsídios e implicações que a gente falou até o momento. Então, na aula de hoje, o que nós abordamos? As implicações práticas dos subsídios. Usar o conhecimento prévio. Então, é importante incorporar e ter foco no estudante, prestar atenção à questão da avaliação, contextualização e também às questões de motivação. Quando a gente pensa na aprendizagem como entendimento, sempre lembrar que menos é mais. Menos conteúdos, menos tópicos para abordar e de forma mais profunda. O professor tem que ser, então, aquele especialista que é o mediador e o organizador do planejamento e do processo de ensino-aprendizagem. E, por último, pensando, então, na questão da metacognição, é importante, então, a gente sempre está fazendo esse tipo de estímulo, porque ela não é natural. O professor tem que estimular. E pensar um pouquinho no poder das atividades reflexivas e também da instrução recíproca. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até nosso próximo encontro. Obrigada. 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 Obrigada.